Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas corridas malucas com os arrombados. Fala Alan. Fala galera, beleza? Fala Mike. E aí pessoal, tranquilo? Fala excelência. Fala pessoal, beleza? Estamos com um monte de inscritos aqui e bora lá, o nome da corrida é Corro de Aprendizado, hein? Pra mim isso aí. Bora. E? A gente tá com uma galera do comando aí e alguns inscritos, então bora lá. Vamos ver o que que rola, são 4,5 km. Nossa, carros potentes. Minha nossa. Nossa. Só carrão, velho. Você não tá ligado? Nossa senhora, esse sofrimento aí, cara. Você viu teu carro ali, excelência? Qual? Picador, só. Picador. Ai meu Deus. Se liga o arrombado. Corrida de Camaro Amarelo, mano. Ah mano, eu vou de Gauntlet então, Dominator, sei lá. Eu vou de Gauntlet. Também eu vou de Gauntlet. Não, mano. Vou trocar minha cor aqui, beleza? Cor do comando, bora. Bora. Desculpa de alguém rodar alguém, né? Mas sabe como é que é, né? A curva me roda, tá ligado? Mas é agora, é a hora de acontecer o Aprendizado, mano. Ah, fêmea, vamos aprender, mano. É isso aí, mano. Cadê minha máscara de texudo, mano? Não sei correr sem ela. Minha nossa, velho. Vocês estão no limbo aqui, af... É, mano. Vocês estão tudo glitchados, né? Minha nossa... Ô, eu vou rodar essa Excelência Gamer, hein, mano? Roda aí, roda aí, roda aí, roda aí. Minha, roda não, mano. Isso aqui é pressão psicológica, velho. Você vê os carrinhos vindo, isso já desvia, mano. Vem, mano. Ó, 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 ó. Tom. Nossa, o Mike tá... Hashtag Mike tá loucão, mano. Tô doidão, mano, fi. Minha nossa, tu batia alguém ali, velho. Nossa. É, mano. Os caras me rodaram, mano. Que isso. É, mano. Fantasma rodando. Fantasma, que cheater, mano. Vixe, velho. Não, mas eu não preciso nem que me enroda com o meu carro podre que eu tô aqui, velho. Tá foda, hein. Essa aqui é curva de aprendizado, mano. Porque só tem curva nessa corrida, mano. Caramba, eu peguei o carro mais lixo. Eu tô apanjando, mano. Nossa, velho, que susto. Por quê? O quê, velho? Vi sete fantasmas. Nossa, mãe. Ninguém merece, cara. Mas que piada boa, hein, mano. Nossa, fiz um drift insano aqui, hein. Ah, Mike. Para de me rodar, velho. Sai fora, Dudu. Ô, Dudu. É, Dudu nobre, mano. Minha nossa, o cara saiu voando, velho. Eu vi, velho. E não fui eu. Não fui eu também. Ah, é foda, velho. Fantasma, você fica meio tenso, velho. Porque você acha que vai encostar, mas não vai, velho. Você viu, mano? Quem tá em primeiro, velho? Não sei, velho. Deve ser uma arrombada, né? Você, né, Mike? Eu achei que era você. Não sou eu, não. Você tá tão quieto, mano. Tem alguém na minha frente, mano. Nossa, mano. Essas curvas aqui estão muito fechadas, mano. Eu tô tendo que frear em tudo. Pior que, ó, fiz um fair play que não bati nenhuma vez em ninguém, mano. Eu também não, mano. Corrida do fair play, mano. O nome do título vai ser corrida do fair play. É, mano. Eu também vou colocar porque eu sou imitão, mano. Hein, mano. Se quiser que eu faça outro ambinê, eu só me avisar, só arrumar. Estou desanimado com esse carro lixo. Ah, 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 Mike. Ah, ah, ah. Perdeu pra Ana Luísa hoje. Ué, mano. Cadê vocês, velho? O que for, cara? Eu tô com o carro mais lixo da corrida. É, mano. A gente fica em última torta com os outros, mano. Sai pra lá, vem pra cá. Alguém parou ali, velho. Vai se ferrar porque os outros vão passar. Não fiquei em último. Tá bom já. Que isso, velho? Que guria mal educada, mano. Olha lá, velho. Mandou um bate-cru pra todo mundo, velho. Valeu, Dudu, mas entrei em último. Ele queria me deixar passar. O ririo do fair play, mano. É, mano. O Sam ali com o melhor carro. É. Olha que arrombada. Você viu, mano? É, mano. Pensa se fosse tua filha, mano, fazendo isso. Pois é. Eu ia chamar de arrombada também, mano. Credo, velho. Quanta galera, mano. O Dudu escreveu o nome errado, velho. Escreveu Dudu Gamers. Ah, bom. Dois, mano. É Dudus, então. Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, você pode deixar o seu like favorito. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Brincadeira, Dudu. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Sam? Falou, galera. Até a próxima. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Sam, I am. Tchau.